E aí, camboio de YouTube, tranquilo? Por dentro da garagem, bora? Por dentro da garagem, simbora? Vamos começar a trabalhar aqui no... Essa bichinha aqui traseira Chama Eliminator Fender Vamos trocar Aproveitar e ver se troca a lanterna também, né? Então bora lá, tem que correr Aqui é complicado Seis A banco Ok... E mandar um abraço pro meu amigo Leonel Brizola Lá delei Tá falando com ele agorinha no telefone Deixa eu começar o vídeo E De repente a gente vai ver a presença dele Por aqui galera Tá certo ainda mas Uma hora que ele vinha tirar as férias Umas férias Ele dá um pulinho por aqui Pela Flórida A gente vai ter uns videozinhos aí com ele Beleza Hum Isso aqui tem que ficar de olho Ó Aqui é o seguinte Aqui é o da lanterna Aqui é o da lanterna Né Então Lanterna é complicada Dois parafusos pra soltar aqui Dois aqui Traseira tem que descer toda Ok Vamos lá Eu não vou perder muito tempo com 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 Pega minha furadeira ali Ó Tô ruim de visão É Não Que não tem a certa aqui Era 10 Eu tô sem a 10 Ué Tô maluco doido Seria essa mesmo É O que é que houve com a 10 Vé Todas as duas 10 E tá sumida aqui Ué Ah caramba Isso aí Ele quer ver É Vamos ver o que é que eles Então Li 10 anos aí Na Na Só que depois disso aí A gente voltou pro Brasil Depois foi pra Europa Depois voltou pro Brasil De novo Depois voltou pra Europa Depois voltou pro Brasil E do Brasil Vim Fazer 6 anos Na Caripó Vamos Beleza É Eu imagino aí É Lindo Lindo Pra ficar Lindo Pra ficar Perfeito Tentinha que liberar Pra andar no corredor Aí ia ser mais lindo ainda Né Mas a gente vai se falando Vim A gente vai se falando aí Eu tenho Minha esposa Até sabe Já Já Tá Até Já Porque Sabe Que Tenho muita vontade De voltar Pra Flórida Dando um passeio Se ela Se ela Se ela Anima Se ela Anima Aí tamo junto Aí é Nós Na Flórida Valeu Obrigado Mais uma vez Pelo convite Obrigado Um abraço Meu velho Tô fazendo Uma gravação Aqui Acho que Pegou um pedacinho Do teu áudio Aí E Vamos torcer aí Pra um dia Você tá de volta Aqui pra Flórida Beleza Abração Meu velho É Pegar aqui A Foradeira É Caiu Foi tudo Muito mais rápido Muito mais rápido Não cara Aqui é A Trava Doido Nossa Bicho tabacudo Tchau Tchau Ok Cadê a Quatro Cara A minha Mó Aqui Agora Cinco É Está Descendo Tchau Tchau Realmente Eu tenho Tudo que é Ferramenta Mas O problema É Organizar O que você Não organiza Véi Cara É Foda Viu Bicho Porque Como eu disse A vocês Já A gente Chega Cansado Trabalho Eu não sei Como eu estou Conseguindo Fazer Por dentro Da garagem Porque Hoje é Sábado Aí Eu fico Sem coragem Meu negócio Agora É Curtir a vida Meu irmão Entendeu Eu quero Curtir minha vida Então As vezes Eu estou Sem saco De fazer Vídeo E eu Só faço Mesmo Por consideração A vocês Cara Porque Aquele lance Assim Do Tipo Compromisso Já Assumido Com vocês Entendeu Véi Vou deixar Vocês Na mão Aí Sem vídeo Eu sei Que a galera Fica reclamando Tem uma galera Fica reclamando Pô Ali você não postou Mais vídeo Não sei o que E tal Eu sei Como é Que é isso Porque Mesma coisa É quando Eu estou Querendo relaxar Que eu vou assistir Um vídeo Eu fico procurando Vídeo do Chocoso Fico procurando Vídeo da galera Que a gente gosta E não acha Né Véi Não posta Né Não está postando Então A gente fica Meio que chateado Então Esse é um dos motivos Né Que eu Que eu Volto a fazer Os vídeos Por causa de vocês Eu vi Eu sinto na pele Eu propriamente Vi que sinto Na pele Caraca Velho Bora Meu irmão Não é possível Meu irmão Não é possível Não é possível Eu não estou achando Ela está achando grande Um grande Mas Piquinho Estava aqui Olha aqui Eu vou ter que Dar um jeito De A chave Que eu estou usando Aqui Não é a Correta Velho Tem que apelar A chave Uma perna, já vai voar. A terninha já vai voar. A terninha já voou, já voou, só que tem um esquema aqui ó. Essa daqui é diferente, tá ligado? É diferente essa daqui. Deixa eu mostrar pra vocês o que é diferente. O que é que é diferente? Essa daqui quando a gente dá seta, ela dá seta também. Então eu vou ter que, porque isso aqui é pra um lado esquerdo e pro lado direito. Entendeu? Então quando eu colocar aqui ó, uma pro lado esquerdo e uma pro lado direito. Eu vou ter que adaptar. Né? Essa daqui eu vou ligar depois. Tchau. 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 Caraca véi, porque não solta, tá doido? É um puxãozinho. Deixa eu soltar de novo aqui. Deixa eu ver o que é que ele respondeu. Que top, Li. Um dia nós dá pra ir então. Valeu, Li. Obrigado, cara. Um abraço aí. Manda um abraço pro pessoal do canal aí. Perceba? Um abração a todos aí. Até mais. Tchau, tchau. Bom, galera. Vocês viram aí que ele mandou um abraço pra todo mundo do canal. Visita o canal dele aí. O canal dele é o Sleep. É... Brizola Sleep. Tá? Eu vou botar a descrição no canal dele, sempre nos meus vídeos. E ele tá no meu canal lá, tá? Lá do direito lá, que vocês entrarem no meu canal, vocês vão ver lá. Tem Chocoso, tem uma galera toda lá. Beleza? Então é isso. Vamo lá. Deixa eu tirar aqui. Será, bicho? Pra botar uma besteirinha aqui, tem que desmontar a traseira da moto toda. Por isso que às vezes os vídeos ficam muito grandes. E eu não gosto de botar em... Aô, caramba. Aqui. Fala sério, véi. Caiu aqui, doido. Não é possível. Tá, aqui. 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 Aqui embaixo. Quem já vai estar aí mais tarde É o Marcelo Faverani também Está aqui nos visitando Quer dizer, veio para a Flórida, para os parques E a gente está sempre junto Vai ter uns videozinhos junto com ele Caraca, velho Eles fazem uma coisa, bicho De um jeito Que para você tirar É o pipoco Entendeu? É o pipoco Obrigado. Eu queria entender porque ele não faz um negócio mais fácil pra... pra... pra você tirar, velho. Hum? Hum? Hum... Pronto... Aí aqui, ó... Ai, caraca! Caralho Que trabalho Que trabalho Agora vamos ver como é que isso aqui entra Tá Vou voltar pro caminho Aham Ok Já mandam as parafarnalhas Todas Só que eu tenho que fazer as ligações Certo Fazer as ligações Essa aqui vai ficar aqui Entendeu Não tem necessidade Desse fio todo Porque Isso aqui é aqui Entendeu Isso aqui é aqui Vamos identificar aqui Quem é aqui Então Difícil Então O preto É o lado esquerdo É Preto é o lado esquerdo Preto é o lado esquerdo Esquerdo Então tem que cortar Onde é o lado esquerdo Assim sehen Vamos lá Vem pra cá Esse aqui vem pra aqui assim Então Eu preciso disso tudo não Vamos fazer as emendas Como elas tem que ser Vermelho com vermelho Vem Diminuir mais Diminuir mais Cadê minha fita Quem foi que me chamou aqui agora Ok Ok Bom galera Aqui já tá feito Aqui já tá feito Vamos ver se acende Primeira Agora é o seguinte Vamos ligar tudo Primeiro Pra poder montar Ok Ok Eu não sei o que são essas coisas aqui Não sei Não sei Tá Já tava assim Então Não vou Brigar Ela é assim Então vamos lá Preto Preto é lá de esquerdo Eu acho que é Amarelo com amarelo Amarelo aqui Amarilo Né Vamos ver Se ficar piscando rápido Vou ter que ir pra comprar Pra o Deu nada hein Deu nada hein Véi Não pô Isso aqui é lá direito Maluco É pêa É pêa É pêa Tá ligado Tá ligado Tá ligado É pêa Simbora Já identifiquei Simbora Meter o pau Virar a folha Tentando correr Tentando correr Tem calor aqui na garagem Calor aqui na garagem É Foderoso É um calor De matar Agora 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 meu irmão Correr doido Aqui tá pronto Aqui 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 Agora mesmo. Agora mesmo. Eu acho que é isso. Verde com verde, né? Uma azul. Vamos lá. Véi do céu. Tu é fera, vício doido. Olha pra aí, moço. Que cabo inteligente do cacete. Eita cabo inteligente da amulesta. Agora desmonta de novo. É peia mesmo, é peia. O negócio é peia. Vê como é difícil. Você tem que apertar e puxar. Só com meus dedos agora. Esse aqui não tem jeito não. Esse aqui é na tora. Serra aí. Agora vamos por baixo aqui. Eu não sei que porra é esses bichos aqui. Eu vou isolar eles, véi. E aí? E aí? E aí? Limpando as mãos Porque Essa fita isolante Fica muito peguenta Tá me chateando Ok Deixa tudo originalzinho aqui embaixo Porque É fria E porque encaixa, né Então vamos deixar encaixado Merda Esqueci Esse por dentro da garagem Comprido Mas é bom assim Porque vocês vão vendo Todo o procedimento Eu gosto de fazer Pra ficar tipo Originalzinho Tá ligado Como se fosse tudo originalzinho Que é só encaixar A gente vem Crick Crick Né Encaixando aqui embaixo E aí E aí E aí E aí E aí E aí Eu quero ver Por que eu tenho que colar Isso aqui aqui, ó Entendeu? Eu não sei se eu deixo vazando Por aqui mesmo É, velho Porra, ali tu é um caba da perra, meu irmão Vê a parada, doido Cadê as estruturas? 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 Presta atenção galera Prestar atenção Presta atenção É, vou ter que botar de novo Descer mais Vou usar um pouquinho mais isso aqui Descer mais Agora Porque a coisa vai ficar aqui, tá entendendo? Tem que iluminar a placa Um pouquinho mais isso aqui, tá entendendo? É isso aqui Um pouquinho mais isso aqui, tá entendendo? 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 Deixa eu ver onde é que encaixa Essa parada aqui, pra ela não ficar mordendo Não morder nada Entendeu? Tá mordendo Um pouquinho mais isso aqui, tá entendendo? Um pouquinho mais isso aqui, tá entendendo? Um pouquinho mais isso aqui, tá entendendo? Entendeu? Ok Ok Isso não pode Um pouquinho mais isso aqui, tá entendendo? 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 Meu velho, que calor na pira ali. Quento, hein? Cara, foi um pouquinho mais simples do que eu pensava. Quento, hein? Quento, hein? Quento, hein? Quento, hein? E... Né? Isso aqui... Ele era aqui, ó. Certo? Isso aqui é aqui. Mas eu não tenho a necessidade mais de colocar isso aqui. Porque... Não sei que tipo de suporte era pra... Era pra... Ah, velho. Esse suporte aqui... É pra quem usa as bolsas de lado. O que é a dona cocada? O que é a dona cocada? É, por dentro da garagem. Se apresente. Não, é meu cabelo. Tá filmando, minha filha. Agora você tá... Agora você tá... Agora você tá... Nua aí... No canal. Você tá aparecendo nua no canal. Né? Agora eu não sabia que você ia pra um churrasco, porque tem pouquinho batata. Tem nada não. Tem que ir ali no Walmart comprar vá-se. Bora comprar no Walmart. Tem que ir lá 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 no churrasco. Tem que ir lá no churrasco. Rapaz, não atrapalhe meu por dentro da garagem, não. É. Não tu corta, né? Não corta, não. Aqui é... Vai tudo... Vai tudo. Vou cortar nada. O povo vai ficar rindo da sua cara aí, que você fica me atrapalhando. Dando uma cocada de sal. Bom, galera. Tá indo aqui. Nice. Parafuso sobrou que só a porra. Né? Aqui é da outra parada. Então vamos colocar de volta algumas coisas aqui. A praca da moto. A gente não usa essa. Vamos usar de plástico. Olha só, velho. Olha que detalhe aí. Ficou bom? Top. Então meteu pau. Meteu pau. Meteu pau. Vou usar essas. Essas que são mais sofisticadas. Esticadas. Eita. Mua. 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 Esticamos lá. Tários. Tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Eita, cababurro Ah, nem É o calor, já tá me aperreando aqui Cadê a 6, cara? 6 Cadê você? 6, cadê você, hein? 6 6 Cadê? 7 Cadê? 7 Cadê? 7 Cadê? 8 Cadê? Se apresentou. Ai, meu Deus. Aqui, ó, merda. Obrigado? Aqui, ó, merda. Treinar o parapente Que meu motor já tá quase chegando aí Pra voar E eu tenho que tá pronto, né galera? Vamos ver só como isso aqui é chatinho Tem que encaixar mesmo Né? Véi Agora já fui, doido Nem sei onde caiu Né? Certo Vamos lá. Vamos lá. Cadê minha 6? 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 Cadê minha 5? Tchau. Finalizada. Olha aí, vê que diferença, velho. Pelo amor de Deus, meu irmão. Ficou melhor, não ficou? Então, galera, valeu. Mais um por dentro da garagem aí finalizado. Valeu vocês estarem comigo. Tranquilinho. Linda, perfeita. Vou mostrar aí piscando lá de esquerda. Tinha que desmontar, eu troquei. A lanterna tá de cabeça pra baixo. Mas isso aí é só inverter lá, beleza? Valeu, galera. Até o próximo vídeo. Até mais.